Quando vi aquilo fiquei assustado Mãe eu chorando, mas sou eu mesmo do mar Mas então eu fiquei arrufado E dei bênçãos a Deus que quero ter no meu lugar Roda, rodo, briga, roda, rodo, vem Me passaram a roda, rodo, vem, me passaram a roda, roda Roda, rodo, briga, roda, rodo, vem Me passaram a roda, 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 roda Já me passaram a roda, roda E eu ainda não ouvi Bota a mão na bunda Bota a mão na bunda Bota a mão na bunda Alchemy Malchemy! 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 Ah!